É super O que é isso? Vamos lá. Wow. One. One. Two. Three. One. Four. Five. Six. Seven. Eight. Oh my god. Nine. Ten. Ten. Let's open the biggest ones. Five. One. Let's see what's inside. Five. Five. Unipo along. Não, não, não. Hã? Iba-te-ba-iba e o pangaragã? O que é isso? Argelo massa. Mas... Não, não, não. O que é isso? 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 Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? Estamos vivendo. Estamos vivendo. Estamos vivendo. Estamos vivendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.